João, você tem uma trajetória que é muito particular, porque ela um pouco percorre procedimentos documentais muito variados. Tem uma multiplicidade de abordagens documentais bastante expressiva. Eu não conhecia o curta que você fez em homenagem à poetisa Ana Cristina César, e foi muito surpreendente, porque é um filme poético, experimental, completamente diferente de tudo o que você fez posteriormente. E lá há uma frase que me pareceu um pouco oracular do que seria a sua trajetória posterior. Então, eu queria começar passando um trechinho delicioso desse filme, que chama Poesia Uma, Duas Linhas. Pode começar a gravar? Tá, vou começar. Já comecei. Me lembro de ficar super concentrada, morder a boca, e tentar acompanhar a sequência toda sem me perder nenhum minuto. Eu lia assim, com o pitaque. Go, 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 said the bird. Mimikind cannot bear my reality. Eu procurava as chaves, aqui estão pendentes. Atravessava a luz deserta da praia de cabo a rabo, de vestido. Voltava sobre os meus próprios passos. Ficava na varanda. Atravessava os dias como uma planta perdida no deserto, naquele sol mais quieto. Aqui eu te conheço. You're only misleading The sunshine I'm needing Ain't that a shame? It's so hard to keep up With troubles that creep up From out of nowhere When love's to blame When love's to blame So It'll win Go away Let me rest Today You're blowing You're blowing me No good No good It'll win It'll win And canta Como uma sereia de papel Go, 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 said the bird. Humankind cannot bear very much a reality. Vendo esse filme, além dele ser muito interessante, porque ele parece terminar várias vezes, essa frase me chamou muito a atenção. E é essa, o gênero humano não pode suportar tanta realidade. E é muito curioso como, justamente depois desse filme, você mergulha numa trajetória documental e é muito curioso que, se o gênero humano não pode suportar tanta realidade, o documentário brasileiro, sobretudo, nunca teve uma repercussão nacional e internacional em termos de produção, de aprofundamento da discussão sobre o tema, é tão grande. E esse curso também é um reflexo desse movimento. Como você vê essa demanda de real, essa demanda de realidade contemporânea, se isso seria feito de algum processo cultural, político, ético? Olha, vou começar pelo mais fácil. Essa tradução aí, eu não sei nem se ela é a melhor, porque essa é uma frase do Helio. E, em inglês, ela pode ser entendida como o gênero humano não suporta tanta realidade ou tanto a realidade. São coisas diferentes, né? Eu tenho a impressão que é mais a primeira, né? Quer dizer, o gênero humano não suporta tanta realidade. A realidade em excesso. O mundo real. O mundo real, ele é, digamos assim, insuportável e você tem que fabular, você tem que criar algum tipo de anteparo entre o mundo real e você. E aí, qualquer artefato estético, digamos assim, funcionaria para isso, né? Quer dizer, uma espécie de tradução do mundo, porque o mundo, natureza, o mundo cru, é um mundo insuportável. Então, é preciso organizar. E eu tenho a impressão que o que o cinema brasileiro tem feito nos últimos anos é organizar um pouco essa bagunça, ou esse excesso de realidade. E como a realidade brasileira é uma realidade cheia de cacos de vidro, de coisa assim, não é uma realidade suave, é uma realidade agressiva, eu tenho a impressão que há um pouco esse desejo de encontrar traduções para isso que é tão brutal. Então, surge um filme como, sei lá, como Cidade de Deus e, de alguma maneira, isso dá o rosto, dá um retrato possível para essa coisa com a qual a gente tem que conviver todo dia e que está um pouco em todo lugar e que é molecular, porque é uma violência que está na frente, atrás, embaixo, de manhã, tarde, à noite, de madrugada, e você não tem como pará-la no lugar e ver o rosto dela. E aí eu acho que o Central, desculpa, Cidade de Deus, faz isso. Assim como alguns documentários fizeram isso, o documentário do Padilha faz isso, o ônibus 174, acho que o Notícias de uma Guerra Vascular faz isso, é uma tentativa de organizar a brutalidade, eu tenho a impressão. O problema disso é que fica parecendo que o documentário tem a vocação da desgraça, a vocação do horror. E no Brasil, quase sempre, o personagem do documentário brasileiro é o personagem do drama social. Quer dizer, é o menino de rua, é o bandido, é a pessoa que mora na favela, é o índio na Amazônia, que está sendo, enfim, dizimado pelo madeireiro e por aí vai. E isso, ao mesmo tempo que eu entendo, quer dizer, esse desejo de dar nome às coisas, ao mesmo tempo torna o documentário brasileiro um documentário monotemático, que repete os mesmos enredos e fala das mesmas coisas. E eu, de uns tempos para cá, há alguns anos para cá, na verdade, cheguei à conclusão que, no fundo, não é um problema você falar dos mesmos temas. O problema é você falar dos mesmos temas da mesma maneira. Eu acho que a função do documentário, historicamente e erradamente, tem sido uma função didática, uma função de militância política, uma função de reengenharia social. Isso diz os ingleses da década de 30, da depressão. Um serviço, né? É, é um serviço, ele é utilitário. Você faz um documentário, você está indignado. Você faz um documentário para mostrar para o mundo como o mundo deveria funcionar e não funciona. Não, para denunciar, enfim, alguma situação intolerável. E o problema disso é que, geralmente, as situações intoleráveis continuam intoleráveis, apesar dos documentários. Quer dizer, se o problema da violência no Brasil pudesse ser solucionado com documentários, o Brasil seria a Dinamarca, porque nunca se fez tanto documentário sobre violência e tantos filmes sobre violência no Brasil.